E tamo de volta com mais Final Fantasy 6 Pixel Remaster Olha essa menininha girando aqui, menininha Que que isso aqui é? Eu não acredito, era um monstro, ela parou bem na minha frente Bem na frente da minha filha Ah, ela tá falando da terra, né? Deixa eu falar com essa menina Fica aqui parada, porra Filha da puta Para de andar Eu vi uma luz tão linda, ela apareceu aqui, todo mundo ficou com medo, mas eu gostei Elas tão falando da terra, né? Eu não entrei nessa taverna no final do vídeo passado, né? A gente só viu a destruição que a terra fez pela cidade Olha a música de cowboy Ah, olha quem tá aqui, o nosso amigo Se eu fosse você, eu não chegaria perto daquele cara, ele é um assassino Ele é de boa, mano Nos encontramos de novo Me deixem em paz Ah, tá bom Cachorrinho dele Esse lugar é meio mal frequentado Aquele cara ali, por exemplo, é um assassino Mano, os caras odeiam todo mundo O Sabin tá com a gente, mas o Cian não tá Será que é por isso que ele não vem? O Ninja? Bom, depois a gente volta aqui e conversa com o Ninja de novo Ah, eu acho que eu olhei tudo que tinha que olhar nessa cidade aqui, galera Meio que não tem mais nada pra gente olhar Essa é da antiga casa da namoradinha do... Do Loki, né? Ah, provavelmente não vai ter mais nada aqui Vamos aqui em cima Tem meio que um casarão aqui que a gente não olhou Vamos ver Ah, e tem item aqui embaixo pra pegar Pelo que parece Vamos ver Olha What? Ah, Loki, há quanto tempo? Ah, isso aqui não se preocupe Seu tesouro está bem seguro Hehehe Que tesouro doido Velho, por que que você tem uma... Por que que você tem uma menina dormindo aqui no... Algo mais, já terminou... Que isso? Eu tive que aperfeiçoar minha fórmula especial Quando ela... Bem, ela não envelheceu nada E jamais envelhecerá Tive que usar minhas ervas Eu não pude recusar seu pedido Já que você insistiu tanto Essa era a namorada do Loki? Rachel Ele preservou a mulher? Tem certeza do que vai funcionar? É claro O amor da sua vida vai ficar aqui dormindo assim Eternamente Se pelo menos houvesse uma forma de trazê-la de volta Uma forma de trazê-la de volta? Hum, está se referindo àquele tesouro lendário? Sim, suponho que se você o encontrasse Poderíamos despertá-la Hehehe O velho fica rindo Ah Eu fracassei com ela Então a namorada do cara está aqui escondida Até ele despertar ela Caramba, mano É pior do que eu pensava a história do Loki Loki A Celes Bicho Que... Caramba, a menina está ali dormindo eternamente Talvez ele consiga curar ela, né? Tomara Ahn... Cuidado com aquela casa no leste Tem um velho maluco que fica lá Ah, esse velho maluco eu sei quem é, porra Acabei de falar com ele Aê, olha Boina verde Eu sabia que tinha como vir aqui Ninguém me engana Ninguém engana o cachorrão aqui Bom, galera, não tem nada pra fazer aqui Deixa eu ver aqui Helmo de ferro Boina verde Não tem muito o que fazer aqui Helmo de ferro Bandana Vamos vazar É o seguinte A gente pode subir E pode descer Eu acho que a terra foi pra baixo, né? Porque Na cidade o rastro de destruição está indo pra baixo Mas vamos subir E o que tem aqui pra cima Porradaria vai cantar Eu voltei a utilizar A espada rúnica Nas Nas séries Pra ela conseguir Bloquear magia Então se algum inimigo vier pra cima Ela bloqueia magia E eu peguei nível 15 Com o Sabin Tô no 16 na verdade, né? E peguei a habilidade Chama da Fênix Que é bem roubada E acerta todo mundo Ser pra trás, ser pra frente É interno Tem duas cidadezinhas aqui Na verdade tem uma floresta Ah, um estábulo de chocobo Ah, tem um chocobinho, ó Vamos primeiro na cidade Depois a gente vem aqui Chocobo é uma mão na roda, mano Cabana Cabana cristal Do Crista do dragão Ah, ok Mais um velho É sempre Anel do herói? Anel de ouro Que pertence ao antigo Aumenta o ataque físico E mágico Você tá doido? Vou colocar nas séries Já que ela Ela vai usar um brinco E o anel do herói Não podemos permitir Que o mundo Fique pacífico demais É na guerra Que as pessoas Dão o melhor de si Meu coliseu Será um monumento A glória da batalha Isso se eu conseguir Terminá-lo Ninguém quer me ajudar Ah Porra, mas Você tá Porra, velho Você quer fazer um coliseu, velho? Se eu tivesse querendo Fazer um orfanato Pra cuidar das crianças Que tão ficando sem pai Por causa da guerra Eu te ajudava Bom, será que tem algo secreto Aqui pra cima? Acho que não Eita, porra O dano aumentou muito Dos personagens O pequeno grinding Que eu fiz Deixou todo mundo poderoso Vamos pegar um chocobo Vamos descer Não tem mais nada Pra fazer aqui Eu adoro essa musiquinha Do chocobo Eu acho muito legal Ah, uma coisa Eu tô pensando em jogar Final Fantasy 7, 8 e 9 De Playstation 1 Né? Na verdade eu vou jogar As versões de remaster Do jogo Só que é o seguinte, galera Eu preciso que vocês Comentem nesse vídeo aqui Em específico Se vocês querem ver Os jogos de Playstation 1 Porque eu só tava afim De jogar os remakes Os Pixel Remaster Né? Mas se vocês quiserem Eu trago 7, 8 e 9 Beleza? Eu tava pensando Em trazer o 7 Com o 7th Heaven Que é aquele mod Que deixa o jogo bonito E tudo mais Mas aí é com vocês Vamos lá Vamos lá Chocobo Eu vou descer direto Lá pro fundão Do mapa Não tem muito O que fazer aqui não Eu posso desembarcar E ele vai embora Ou ele me espera? Deixa pra lá Vamos descer reto Por aqui tem uma entrada Se eu não me engano Vem pro final Aqui tem uma cidadezinha Acho que já pode sair Ah, ele foi embora Tchau Beleza Vamos vir aqui na cidade Didu É essa cidade aqui Vamos lá Bem-vindos a Didu O ponto mais ocidental Do mapa Olha Eu não tinha percebido Obrigado pela dica Eu não tinha percebido Isso, meu amigo Que esse era o ponto Mais ocidental do mapa Obrigado pela sua Dica Espetacular Escudo de Mitril Faixa entrelaçada Pra lutadores De artes marciais Peitoral de Mitril Olha Traje ninja Vestido branco Aumenta o poder mágico Olha, pra ela é bom, né? Vamos comprar pra ela Essa parada aqui De artes marciais Não parece ser muito boa, não O peitoral de Mitril Parece ser melhor Ele aumenta mais a defesa Vamos comprar Dois trajes ninja Aqui E o peitoral de Mitril Pro garoto Traje ninja Pronto O moleque vai tancar mais agora Acho que eu não vou comprar Mais nada aqui, não Vambora Não precisa comprar Todos os itens de defesa De um lugar Né? Basta comprar um ou outro Vamos comprar uma arma aqui Que seja melhor Talvez não tenha uma arma melhor Talvez a gente já tenha Comprado as melhores Olha Tem arma melhor sim Punho do Kaiser É, o punho do Kaiser É a única Punho do Kaiser Causa dano de fogo Deixa eu ver Poder de punir o mal Toda a população pobre Foi despejada da cidade Fiquei sabendo que Construíram um novo vilarejo No vale Entre as montanhas Ao norte Será que a terra Foi pra lá? Acho que a terra Foi pra lá, né? Entre as montanhas Aquele povo de Zozo Não tem um pingo De honestidade Não confio em nada Do que eles dizem Povo de Zozo Seria o povo do Do vilarejo Nas montanhas? Talvez, hein? Eu vi uma garota Toda iluminada Partindo a toda velocidade Para as montanhas do norte É Essa é a casa De leilão de Didô Tá sempre lotada De aristocratas Cheios de grana Não, não vou entrar Aí agora não Todo dia vem um Daqueles pivete de Zozo Querendo achar um alvo fácil Tomem cuidado Então os moleques É um morro É tipo um morro carioca Aqui é tipo a cidade Ali em cima É um morro carioca Não tem porque Comprar mais nada Vamos dar uma olhada Nesse lugar de aristocratas E depois partir Para a montanha Eu estou curtindo bem O pacing de Final Fantasy VI Está bem legal O leilão de hoje Já foi encerrado Ah, porra A obra de arte Muito valiosa No leilão Eu queria Daqueles tesouros lendários Com poder de trazer de volta As almas Eu queria Um daqueles tesouros lendários Com poder de trazer de volta As almas E os que já foram Nem os mais ricos Têm isso Dizem que é um tesouro Desses em Vector A capital do império É lá que eu posso Trazer de volta A minha amada Papai, vamos comprar Um monte de coisa também Os caras querendo comprar Não há nada Que eu não posso comprar Com certeza Você não é daqui Corrige essa postura Ei, babaca É minha primeira vez aqui Estou no tipo de lugar Com cara simples Bom, leilão legal Quando eu crescer Vou ser cantora de ópera Cala a boca Vai ser cantora de funk Anel da paz Anel da barreira Olha, isso aqui São itens bons Luva de mitril Brinco Código do cavaleiro Eu já tenho Pelo menos um De cada um Então eu não vou nem pegar Tem uma mansão Zona lá em cima Vamos dar uma olhada Antes de sair daqui Opa A desigualdade social Aqui é descarada Família de classe média Ficam na parte sul Da cidade Os ricos moram Na zona norte Tem uma mansão enorme Que a gente consegue ver daqui É, maluco Vamos lá Vamos lá Você é Você é idêntica a Maria Que nunca ouviu falar Mas ela é uma cantora De ópera famosíssima Ih, mano É Maria, maluco Sai fora Maria Uma pintura de um baú Legal Cheio de pinturas, mano Esse quadro É tão Ah, é aquele bicho Do lago lá Parece que é um lampião Flores Nossa, muito foda Esse lugar aqui Tô gostando de explorar O retrato de uma dama É, não tem nada Pra gente fazer aqui Nesse lugar Por enquanto Provavelmente a gente Vai roubar umas coisas Aqui mais pra frente Já tô até imaginando O personagem Vindo aqui roubar Quadro Roubar Escultura Meteu uma de ladrão Tá ligado Ah, eu acho que Eu vou andando Até a cidade Ao invés de Eu posso até descer Ir lá pro extremo Vamos pra cá Primeiro Ao invés de subir Ali pra montanha Tome Ah, eu não mostrei A habilidade nova Do Sabin Deixei o moleque Atacar sozinho Vou mostrar a habilidade Do Sabin Na próxima luta Ah, esse é o Teatro de ópera? O teatro de ópera Tá fechado Ah, vai te Eu vim à toa aqui Vamos voltar lá Vamos usar a habilidade Nova do Sabin Lopros inferior Vamos lá Vai lá, Sabin Mata todo mundo Sabin Chama da Fênix Quebrada Só digo uma coisa Pra vocês Quebrada Quebrada Mas quebrada Num nível Roubada Essa habilidade Eu nem curto Usar ela E tão quebrado Que é Só quando a gente É emboscado De maneira injusta Aí Ó, tipo Ataque por trás Vai de novo Eu não consegui usar o gelo em todo mundo Por algum motivo Com a personagem Parece que deu um bug Bom, o moleque Tacou fogo em todo mundo Acabou Parece que a terra Veio pra cá Olha essa música Doido Zozo Nunca ouvi falar Caraca Caraca O que que é isso, mano? Do nada Olha o tamanho do bicho Vou tentar roubar esse bicho Não conseguiu roubar Será que ele não tem nada Pra ser roubado? Vamos tentar mais uma vez Ah, morreu Cara, tem gigante Na cidade, mano Tem gente na rua Olha essa cidade, cara Chama da Fênix Vou ter que usar a chama da Fênix Tem gente caída no chão Aqui só tem gente boa Pode confiar em tudo Que eles dizem Ai, ai É o que disseram pra gente O ponteiro dos segundos Do meu relógio Tá marcando 30 Uai Maluco Como que eu ando nessa cidade aqui? Vai, garoto Cara, essa cidade é muito louca, cara Só tem assassino Caraca O Gal matou na hora Obteve Eter É uma cidade louca Cara, é uma cidade toda zoada, né? Por isso que os caras Tavam falando que Vem trombadinha Roubar eles da cidade, né? Eu acabo de entrar na cidade E ver o gigante me atacar Parece que eu tô Sabe aonde, mano? No Game of Thrones Parece que eu tô Pra além da muralha Parece que eu Atravessei a muralha A porta tá Enferrujada E emperrada Dá pra abrir Por aqui, não? Não, dá, não Vamos descer Descer e embora daqui Ué Ué, vou pra onde aqui? Era só uma janela? Era só uma janela aqui, mano Não tem nada pra fazer nessa cidade aqui Toda hora combate Eita Vocês viram o dano da mulher? Fogo mais, mais Metade da vida de todo mundo Chama da Fênix O Sabin mexendo a boquinha Durante o ataque É bem engraçado Todo mundo, né? Quando vai castar uma magia Mexe a boca É engraçado Vamos vir aqui Ei, combate Morreu O que será que tem aqui? Ô maluco Fala comigo Uma garota Não faz tempo que não vejo nenhuma garota por aqui E com certeza não tem nenhuma no último andar desse prédio Então nem precisa perder tempo indo até lá Olha Eu vou lá Ô, o que que é isso? Não deu o vírus aos outros Vai por mim São oito O que que é isso, cara? O que que é esse tanto de cara, velho? Ei, nem pensa em furar fila Como assim? O que que tá acontecendo nessa cidade? Ok O que que tá rolando aqui, mano? Pera, eu tô em outro prédio Bicho What the fuck? Pera aí Descer pelo guindache? Não Nossa Caramba Eu fui de um prédio pro outro, cara Morreu Eu meio que fui de um prédio pro outro Eu não fui Finaliza, Gal Acho que fogo não é a fraqueza desses inimigos, né? Conseguimos um anel da barreira Ponteiro dos segundos do meu relógio tá no quatro Que porra é essa? Será que eu tenho que saber decorar os ponteiros dos caras? Vou pensar nisso Talvez eu tenha que decorar Talvez eu tenha que decorar o ponteiro dos outros, né? Os segundos são divisíveis Ah, meu Deus do céu Ah, mano Talvez eu tenha que decorar Muito provavelmente Caramba, estamos quase chegando no topo Vamos lá Minha maldita tosse Maldito frio Caramba, mano Hum, eu não sei se eu entro aqui Ou se eu vou direto Vamos entrar ali primeiro Eu vou usar a espada rúnica com a nossa... Celes Pra gente poder evitar o dano de fogo daquela mulher Quando ela utilizar o dano de fogo Punho de fogo... O quê? Maluco? Cunho de fogo? Punho de fogo? Olá Que belo dia, não? Gostaria de passar? Me desculpe Não era a minha intenção ficar no caminho Não sou muito bom de briga E nem sou chegado a encrenca Então eu vou simplesmente deixar vocês passarem O que é isso? O cara do nada Vamos lá Eu quero roubar o que você tem aí, doido Caraca, muito dano Acho que ele não tem nada pra ser roubado, né? Provavelmente Eita, chamou mais gente Eita, chamou mais gente Aqui de uma égua Usou super poção Beleza Usou poção Tá bom Meu amigo Caramba Tá bom Se protege aí Quem sou eu? Anel com joia Roubei o anel dele Caralho! Não Ele roubou todo o meu dinheiro Bicho, ele roubou todo o meu dinheiro Que filho da mãe, cara? Ele simplesmente roubou toda a minha grana Toma! Toma! Morreu Filha da puta Caramba Eu espero recuperar essa grana, né? Eu recuperei toda a grana Cara, que loucura, mano A gente catou um anel aqui Vamos lá Impede efeito de petrificação Legal Não é ruim, não Não é ruim, não Vambora Rapaz, o pau torou aqui, né? Aqui dentro tem o quê? Não tem nada Sandália de Hermes Outra poção A terra É ela, mano Terra Terra Ela está assustada Ramu Oh, Ramu Quem é você? Suponho que sejam amigos dela Terra, está tudo bem com ela? Terra Então esse é o nome dela Interessante A garota não corre perigo Ela simplesmente usou um poder Que não sabia que tinha E isso a exauriu Agora o corpo dela Não quer obedecê-la Quanto a mim Sou Ramu O Esper Ramu Você é um Esper? Mas os Esper não habitam Outro mundo? Mas nada nos impede De viver aqui Esper podem ter As mais diferentes Formas físicas Minha aparência É semelhante A de vocês Por isso posso viver aqui Como se fosse humano Sem temer que alguém Descubra a verdade Por que você esconde Que é um Esper? Humanos e Esper São criaturas incompatíveis Bicho A terra está caída no chão Mas a minha avó Me contava que Antigamente os humanos E Espres Viviam em harmonia Bem Devia ser só uma história De Ninar É verdade que No passado Os humanos E os Espres Viviam em harmonia Pelo menos Até a guerra dos Magi Magi Comentem aí É Magi Ou Magi A guerra dos Magi Foi um conflito Que aconteceu Há muito tempo Esper Contra humanos Que receberam Infusões de poderes Mágicos Extraídos De outros Espers Rapaz Então foi pior Do que eu pensava Essa guerra Quando aquela guerra Irracional acabou Os Espers Criaram um novo mundo E se exilaram nele Eles temiam Que caso continuassem Perto dos humanos Seria apenas questão De tempo Até que Seus poderes Fossem cobiçados Outra vez Porém 20 anos atrás Os humanos Encontraram Acidentalmente A entrada do reino secreto Eles haviam estudado Os Espres E os mistérios Dos nossos poderes A caçada Começou logo em seguida Gestal O líder dos humanos Sabia que poderia Estar em nosso poder Para criar um exército Invencível Logo que percebemos O tamanho do perigo Construímos um enorme Um enorme portal Expulsamos os humanos Rapaz O gráfico Desse jogo Tá bonito Aqueles que foram Capturados Ainda são mantidos No complexo De pesquisa Magitech E lá Tem os poderes Extraídos Eu escapei Por muito pouco Desse mesmo destino E agora estou Aqui com vocês Ela parece ter se acalmado Um pouco Eu chamei a Terra Até aqui Quando senti Que ela estava Descontrolada E ela respondeu Ao meu chamado Então a Terra É uma Esper? Não Ela é um pouco Diferente de nós Ela parece estar Sofrendo Ela tem medo Ela tem medo do que é E essa sensação É dolorosa Como podemos ajudá-la? Assim que ela compreender A própria natureza Não sentirá mais medo Nem dúvida Não podemos fazer nada Os outros A minha espécie Que estão presos No complexo De pesquisa Magitech Talvez possam Ajudá-la Tem certeza De que vamos Encontrá-los No complexo Se a gente Conseguisse infiltrar No complexo De pesquisa Magitech Tem Espers Lá dentro? Eu fugi sozinho Abandonando Meus amigos E me escondendo Como um covarde Mas creio Que não seja Mais possível Ficar aqui Como assim? Os métodos Do Imperador Gestal São equivocados Extrair os poderes Dos Espers A força Não é a única Forma de utilizar Nosso potencial Nossa magia Só é totalmente Transferida Quando nos tornamos Magicita Do que está falando? Eu me transformarei Em magicita Para lhes conceder Minha força Magicita? Magicita é o poder De um Esper Em sua mais pura forma Quando um Esper Morre Resta apenas Sua magicita Mas Ah lá Um cristal Três cristais Estes são os meus Companheiros Que sucumbiram Quando fugíamos Do Império E eu também Lhes darei meu poder Caraca Maluco Você se foi mesmo Não é? Ele se transformou Em magicita E sacrificou a vida Para nos ajudar Caramba Por que você fez isso? Se nossos poderes Forem usados Para a destruição Um céu Será tomado Pelas trevas E a vida Desaparecerá Do planeta Vocês precisam Determ o Império Não pode haver Uma segunda guerra Dos mages Obteve a magicita Ramul Pera aí Onde equipa isso? Onde equipa? Ah, olha Espers Raio do juízo Olha isso, mano Legal Trovão Veneno Olha Eu equipei o Ramul No doido aqui Ok, então o Ramul Aprende Entendi, mano Trovão Não, não vou colocar O Ramul nele, não Ele é Ele é Ele é A ladrão, né? Kirin Kate City Siren Maluco Deixa eu ver aqui Celes Cura Ah, Celes Com certeza Vai ser a suporte Vou colocar O Kirin nela O Sabin Sono, silêncio Lentitão, fogo Não Confusão Capa, flutuar Não O que seria melhor No Sabin No Loki Talvez Confusão Capa Flutuar Vamos deixar Siren nele O resto eu vou guardar Caramba, mano Então os Espers aqui Dão habilidades pra gente Interessante Terra Espere por nós Vamos voltar Para buscar você Vamos descer Essa torre agora Caindo na porra Ah Ah Estão todos aqui? Eu tava pensando Conversamos na descida O Edgar e o Cian, mano Como que eles chegaram aqui? Quer dizer que o Império Tem extraído a magia dos Espers Isso é verdade, Celes Isso é verdade, Celes Eu estava inconsciente Quando realizaram minha infusão Então não saberia dizer Mas já ouvi rumores semelhantes Suponho que seja necessário Infiltrar-se no Império De alguma forma Com certeza É melhor nos Separarmos de novo Precisamos reforçar Nossas defesas Em Nash Seria deveras Recomendável De fato Eu vou Eu me vou me infiltrar No Império Conheço tudo por dentro E por fora Sozinha? Relaxa Eu vou com ela Loki Permita-me sugerir Um grupo maior? Ok Tá bom Vai Cian E o Edgar Deixa o Sabin E o Garoto juntos Esperem a gente em Nash Vai ficar tudo bem Se precisarmos trocar Os membros da equipe Teremos que voltar Até Nash Então Como vamos chegar lá? O Império fica no continente sul Mas eles fecharam Todos os portos E nenhuma embarcação Tem permissão Pra navegar A cidade de Jidura Ao sul É cheia de aristocratas E ricaças Talvez alguém lá Saiba como entrar É o Gil Que move o mundo Loki Oi Por que tá indo comigo? Ahm Bem Dizem que tem um tesouro lendário Escondido no território imperial Então achei que seria Uma boa oportunidade De conferir Caramba Que foda galera Virou uma cidade normal agora? Ah não Não virou uma cidade normal não O rato tá cantando Vamos a Vamos Vamos a Nosso SP O que que ela fez? Não deu pra ver o que ela fez Acho que ela causa Confusão né Bom galera É o seguinte Ó o fantasminha Quer saber mais sobre os ESP Eu quero Anã Primeira equipe No menu de habilidades Blá 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 Ok Vamos ver aqui o negócio rapidão Kirin Kirin não Deixa nas Celes Coloca a Siren nele O Sian coloca O Kate Seath E o Ramul No Edgar Beleza Tá todo mundo com os ESP É o seguinte galera Vou encerrar por aqui Obrigado por terem assistido E até o próximo episódio Pensei que a terra Fosse estar recuperada Mas a história Tá bem melhor do que eu pensava Fui